salve salve galera raiz game trazendo mais um vídeo pra vocês pois bem é esse vídeo aqui galera pra tá trazendo e apresentando a atualização daquele mod que eu costumo usar muito nas minhas lives que é aquele pack de skins de empresas brasileiras aí pro game né pro ETS2 quem edita esse mod aí é o Amarivar do Tadeu né mano lá do canal do Marirva eu vou tá deixando o link de download direcionado lá pro canal dele e como que esse mod funciona ele é o seguinte é você vai ativar o mod ele quando você ativar ele vai fazer com que todas as empresas do jogo né as empresas que são originais do game elas vão ficar dessa forma tá vendo com skins de empresas brasileiras placas ali de empresas brasileiras se você der uma olhada aqui nos correios aqui ó tem a empresa aqui dos correios ali tal tudo certinho eu tô gravando aqui no mapa original tá se você joga em mapa brasileiro mapa é a mapa estradas do Brasil RBR Eldorado se nesses mapas tiverem empresas da base do jogo tá se não for uma empresa Standalone aquela empresa que o cara cria do zero né constrói ela do zero ali modelo e coloca no jogo é essas não vai alterar não mas se for prefab original do game né o cara pegou lá alguma prefab original e colocou lá no mapa dele que vai acontecer quando você colocar esse mod as empresas vão ficar com as logomarcas aí das empresas brasileiras os trailers também vão ficar os reboques que aparecem no tráfego também vão aparecer com as skins BR olha aqui ó tá passando ali um da delmar aqui ó só skin BR são pouquíssimos reboques que não vão aparecer as empresas BR é e na na DLC nova do Marnigro ainda não tá tá ele ainda não colocou para DLC do Marnigro mas se você for olhar aqui ó todas as empresas deixa eu ver se eu encontro mais algum aqui para mostrar para vocês só abrir o mapa aqui que fica mais fácil eu tô indo o seu Dorf deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui vai dar certo né mano porque eu tô aqui na Expresso Rodominas aqui do lado tá o Correios que eu já mostrei vamos na câmera zero aqui mano para nós ver de colega vamos ver se a gente chega na outra city aqui ó aqui ó o piranga tá aqui ó aí lá dentro lá você vai ver os reboques aí com as skins mas o que eu acho mais interessante desse mod é você tá rodando nos mapas BR por exemplo aqui ó e você vê os reboques né passando no tráfego ali aqui a outra empresa assada aí ó aí tem os trailers ali da assada tem o da Ipiranga ali tem outro da assada aqui então cara tipo assim para vocês aí que tem PC fraco a galera que não tem é como tá usando mods muito pesada às vezes não consegue usar mods de mapa né joga mais no mapa original você pode tá ativando esse mod né tá certo você vai tá rodando lá na Europa mas você vai ter a possibilidade aí de ter as empresas brasileiras aí dentro do do mapa né para você jogar vai você vai ter a possibilidade de ver os reboques brasileiros aí do tráfico né com as skins e os reboques originais do game lembrando lembrando aí que no mercado aqui também ó se você vir no trabalho rápido aqui também todas as cargas tá vendo ó vão tá com as logomarcas de empresas BR é de empresa BR para empresa BR tá vendo aqui ó tudo ó é muito top esse esse mod do marinho galera é muito da hora mesmo tem muito tempo que usa esse mod recomendo quem for abaixar o mod lá no canal dele aproveita deixa uma moral lá se inscreve deixa um comentário lá deixa um like quando você escolhe a empresa tá vendo aparece aqui na 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 sua logomarca a empresa que você escolheu lá né você pode ter a opção de escolher se você vir aqui no na lista de reboques reboques também todos eles têm as suas skins aí ó ó todos eles têm as skins não vou demorar muito não percebi de rapidão mesmo só para mostrar o mod agradecer ele aí ele ontem mandou para mim lá para a gente tá testando aí também valeu é nóis então galera mais um mod aí top o mod aí que eu recomendo funciona direitinho não pesa nada no jogo é se vocês olharem aqui ó o log do game olha aí ó tudo certinho ó tudo branquinho ali nada de erro tudo certinho tamo aí com o Renault original do jogo não vou rodar era só para mostrar mesmo então espero que vocês tenham curtido aí mais um mod da hora aí vocês estarem usando no ETS de vocês beleza então é isso aí fiquem com Deus daqui a pouco sai o vídeo também de download do Fuscão no Cider tá ok Deu um probleminha com o programa de gravação ontem não consegui gravar o vídeo de que instalar os drives da placa de vídeo aqui mas daqui a pouco a gente solta o download aí para vocês beleza então é isso aí galera Raiz Gamer valeu tamo junto e eu fui E aí